Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada Claro, dependendo do momento você nos der a honra de assistir esse vídeo É um vídeo que a gente gostaria de não estar tendo que trazer Mas infelizmente no Brasil atual ainda acontece com muita frequência Vocês lembram de um asqueroso de Curitiba? A gente vai mostrar o vídeo aqui que agrediu, que xingou um frentista e atacou o Nordeste Pois é, esse cara já se apresentou à polícia, se calou, está sendo processado Mas para azar dele, a gente descobriu mais um vídeo no qual ele age de forma doente Atacando uma garçonete E a gente vai trazer esse vídeo também Lembrando a vocês que o vídeo no qual ele ataca um frentista em um posto em Curitiba Aconteceu no último sábado, dia 14 E agora acaba de vir à toa nesse outro vídeo Ele atacando uma garçonete E sugerindo inclusive que a mesma seria prostituta Vamos fazer o seguinte Vamos lembrar o primeiro vídeo? Vamos nessa Qual que é a vida? Você é empresário, mano Porque você é um perjota Nem empresa Aí você vem me tirar as peças de cagado Vai lá para ser a bosta do carro lá Que sabe, a gente manda lá Você ganha 4 mil aqui nessa bosta Aqui, velho Eu pago três vezes mais só para estar aqui xingando de neguinho Seu otário Nordestino dos infernos Já tem áudio essa bosta aí? Então chama o jereque Tereza, mas eu não vim no Nordeste dando um cú lá para chegar aqui Para vir querer tirar alguém aqui dentro Seu cusão Cusão é possível, cara Volta Você acha que você dá boca, neguinho? É neguinho É neguinho, macaco Macaco, é Olha, seu pergunte Você foi? Achei uma câmera Filma essa bosta lá Ó Tá me tirando Vou processar por lá do poço Pau no cu Após a bosta aqui, ó Chega que parar Filha da puta Vem do Nordeste Para querer ser jeito de ir em Curitiba Volta pro Nordeste Volta a comer cacos Pois é, pessoal Esse é o primeiro vídeo Após isso ele foi identificado Teve que comparecer à delegacia Compareceu com um defensor E se calou Marcelo Francisco da Silva Compareceu à delegacia Acompanhada de seus advogados Nesta segunda-feira 16 do 10 O negócio aconteceu no dia 14 De acordo com a sua defesa Permaneceu em silêncio Por orientação dos mesmos Os advogados afirmam que ele Prestará esclarecimento Após o avanço das investigações Em curso Após esse vídeo Terrível Com o crime de preconceito Com ataques Inacreditáveis ao Nordeste Brasileiro Outro vídeo chegou Nas nossas mãos Vamos assistir E a gente volta Analisando Já me ingerei Essa filha da puta Que eu não vou pagar O Marcelinho vai ser campeonato hoje O bagaceiro está aqui O bagaceiro está aqui O bagaceiro está aqui Pedindo que nada está acontecendo Segurança do lado O Marcelo vai apanhar o Marcelinho O bagaceiro está aqui O bagaceiro está aqui Não dá mais ninguém Cara, cara Vai apanhar o meu Vai tomar no cu Tá bom Vai lá na MS Relataria Lá com o outro poder Tchau, Rossumane Então Rossumane Ei, vem me tirar aqui do balcão Tô pagando um dia Tô pagando um dia de graça Tô pagando um dia de graça pra ela Esse tipo de coisa Esse tipo de gente Precisa ser punido Precisa ser punido no rigor da lei Vamos passar adiante Ele já está identificado Pra que esse vídeo Chega às autoridades Pra esse cara passar um tempo na cadeia Quem sabe ele melhora Tá certo? Gostou dessa informação? Se gostou, mete o dedo no like Deixa seu comentário Pra esse imbecil E passa bastante adiante Voltamos a qualquer momento Nas nossas lives Ou com mais um vídeo informativo Valeu gente Tchau